Música O governador Eduardo Leite assinou na tarde desta quarta-feira a promoção de 283 novos segundo sargentos da Brigada Militar. Os servidores concluíram o curso técnico em segurança pública em dezembro do ano passado. A medida não gera despesas adicionais ao Estado. O primeiro aspecto que há de se ressaltar é a valorização, esse é um gesto do governo, do Estado, que está iniciando, por assim dizer, e já com esse gesto da promoção, valorizando os servidores, valorizando nossos brigadianos com essa promoção, aqueles que fizeram o curso. Então, o primeiro gesto é esse aí. A segunda questão é que nós temos agora condições plenas de, com esses sargentos, passarem a comandar unidades, frações da Brigada Militar por todo o nosso Estado. Então, também, esse aspecto há de ser ressaltado nesse momento. Música